Olá, aqui é a Emma. Discutiram seus objetivos de classificação na reunião do Conselho essa manhã. Veja o que esperar. Esperamos que vocês estejam tão ansiosos pela classificação de hoje como nós estamos. Achamos que ela pode ser histórica. As condições atuais estão pedindo pneus de chuva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Considerando as atuais condições de pista, sugiro trocar todos os pneus para os pneus de chuva. A CIDADE NO BRASIL 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 A asa adianteira está muito ruim. Precisamos trazer você para os boxes nessa volta. Dispersamos muito tempo consertando as avarias do carro. Nossa, a melhor volta até agora é de... 1,55,7. 1,55,7. 1,55,7. Esperamos que essa chuva pare em uns 15 minutos. 15 minutos. 1,55,7. 1,55,7. Os tempos do Felipe estão um pouco melhores que os seus. 1,55,7. 1,55,7. 1,55,7. 1,55,7. 2,55,7. Você acabou de fazer a volta mais rápida, bom trabalho. Você está bem? A batida foi bem forte, confirme que está bem. O GRID está montado para a corrida de amanhã. Mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Uma Williams, Fettel e Daniel Kivet. Agora vamos embora. Voltamos amanhã para acompanhar o GRANDE PRÊMIO. Tchau. Tchau. Tchau.